Aqui já foi dado início na base para a construção do refeitório do Colégio Raimunda Félix. Como vocês podem ver, o trabalho é de muita qualidade, para levar, assim, segurança para os alunos, professores e os demais profissionais aqui da escola. Nós iremos conversar agora com o vereador João Tibiri, que vai falar para a gente um pouco sobre esse trabalho que está sendo realizado. E o prefeito complementa, falando que o trabalho é de qualidade e vai durar por muito tempo. Isso é um compromisso que o nosso prefeito tem com o nosso município. Sempre eu gosto de frisar isso, porque o Chiquinho do Banco tem compromisso com sua gestão, com seu povo, com o município de Eugênio Barros. Está aqui construindo um refeitório da escola Raimunda Félix. E nisso aí, também, nós temos uma reforma da creche do povoado Cacimbão, que há muito tempo está desativada. Lá, o prefeito mandou tirar o telhado, lá derrubou tudo, está fazendo tudo novamente, praticamente. Isso aí é um compromisso que o nosso prefeito tem com o município de Eugênio Barros. Está aqui os vereadores acompanhando as obras, fiscalizando, porque é um trabalho e é um compromisso que nós temos também de fiscalizar como vereadores, junto com o nosso prefeito, Chiquinho do Banco. Obrigado, meu prefeito Chiquinho do Banco, por tudo que você vem fazendo em frente à gestão do município de Eugênio Barros. Prefeito, mais um trabalho aqui com qualidade, agora um refeitório que estava realmente sendo necessitado aqui na escola. Verdade, Léo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras do João, muito bem ditas. Quero agradecer a presença também da vereadora Ana Mery, vereador Francimar, vereador Wallace, que está aqui conosco, presente, e o vereador Renatinho, um batalhador aqui, todos os batalhadores aqui pelo município de Eugênio Barros. Olha, aqui foi um compromisso que eu fiz com a diretora do colégio aqui. Fiz esse compromisso, me pediram um refeitório para esse colégio. E eu disse o que ia fazer. Nós estamos aqui no meio do ano, eu estou iniciando aqui, você vê como é que é a estrutura. A estrutura aqui é grande, é realmente uma base bem feita para que não venha a acontecer o que está acontecendo naquele prédio da Covid, para que não venha a rachar no futuro. A base é bem feita, é uma obra para ficar para os nossos futuros netos, para os nossos filhos, para todo mundo. Que quando vier daqui uns 10, 15, 20 anos, o refeitório aqui está feito, bem estruturado, para que possa servir a nossa comunidade de Eugênio Barros e servir nossos alunos, nossos futuros alunos. E os presentes também, a partir do próximo ano, isso aqui já está tudo feito. E vai servir para todos na comunidade de Eugênio Barros. E é assim que se faz o compromisso. Nós temos uma obra também do Cacimbão, a creche. Tem uma obra aqui federal, que aparenta dessa altura aqui, nós estamos conseguindo, já está licitada. Daqui um dia, nossa creche do município de Eugênio Barros está feita, o serviço realizado, é assim que Deus permita. É assim que a gente trabalha com compromisso, com responsabilidade, com o município.